Fala aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos ao episódio 8 de Parasite Eve Não sei ainda o título, mas eu posso, acho que eu posso usar o Daniel Parece que eu falei Daniel, tá puto Ah, aquele maldito um desses dias Isso foi o que o cara falou ali, eu estou traduzindo O que era aquela lista? Aí eu questiono E o Maeda vai falar que era uma lista de HLA Era o tipo de uma lista HLA Uma lista onde os órgãos seriam rejeitados quando transplantados Pra ver quando os órgãos seriam rejeitados Mas que porra, por que essa lista teria o nome do Ben e da Lorraine? Era uma lista pra saber quem tinha o HLA compatível Ah, eu vou pegar ele Pô, esse cara tá parecendo o meu Homer, né? Ou eu tô traduzindo de uma forma que parece o meu Homer E aí eu fiquei traduzindo, sei lá Fiquei falando besteira, não vi a última frase Bom, agora nós vamos voltar Vou estar Tá manjando legal Voltar pra estação de polícia Onde aconteceu umas atrocidades Uma coisa triste Tá todo mundo morto Mentira Mas que porra aconteceu aqui? Pessoal, não sei se eu traduzo o contexto Não é só falar assim Ah, nesse questionário aí Nesse diálogo Eles estavam falando sobre tal coisa Ou se eu traduzo Frase por frase Não sei Eve? Ah, vá Será que foi ela? Ela? Ela tava aqui? Maeda se cagando pergunta Eu vou procurar por aí Vocês dois fiquem aqui Você é macho Agora que dá umas travadas E jeito nenhum Eu não vou ficar parado Enquanto essa coisa Mata a minha família Ele tá se referindo ao bem, né? O nome dele era Do filho dele era bem Pessoal, vê quando Que eu joguei aí Que eu gravei Que eu mandei o vídeo pra vocês Mandei pro YouTube Um dia antes foi quando eu joguei E depois disso eu não joguei mais Então eu tô bem enferrujado Espere aí Ele vai dar um item Um charme Um amuleto E até hoje eu não sei Pra que que serve Serve pra ocupar espaço Eu sei O que é isso? Se você souber Pra que que serve Você pode comentar Mas eu acho que deve ser Pra isso mesmo É um amuleto de boa sorte Do Japão É o melhor que eu posso fazer Amanhã Obrigado Eu vou levar Eu vou pegar Eu vou aceitar Tanto faz Versão brasileira Rola mágica Não precisava fazer essa gracinha Mas tudo bem Então aí vocês estão vendo O pessoal tá caído Assim que nós entrarmos Na próxima área Assim que ela se mover Nós teremos uma batalha Contra um inimigo Que no seu nome Um corvo Mas não é um corvo comum É um corvo do demônio Junto com esse bicho Do demônio também Eu tô com 181 de HP O capítulo acabou de começar Nem me lembro, cara Se eu tinha terminado o capítulo Mas já tô ficando triste 163 Vou focar o corvo Porque ele tem uma mobilidade grande E o outro eu posso tentar Ele é um pouquinho mais lento E ainda Porra, acertou A ideia era conseguir me afastar Até a nossa barra T Encher E aí Atacar o puto E ele não nos acertar Tipo isso aqui Só que ele ainda vai me acertar um hit 79, velho Foi crítico Pessoal, não sei explicar pra vocês Mas tá dando uma travadinha Não sei Se é o programa de gravação Desde a última vez Ou se eu fiz alguma coisa diferente Mas ele tá dando umas travadas Eu aperto o X depois do diálogo E o diálogo ainda fica um pouquinho Então na hora que eu aperto Uma vez Se eu apertar duas Corto o outro diálogo Mas tomara que eu consiga traduzir Uma coisa divertida pra vocês Teve um monte de gente que curtiu E não é nem por causa de Ah, eu tô jogando aqui E não tô conseguindo passar Mas é porque É um jogo que muita gente jogou E muita gente sente falta E quando jogou Assim como eu Jogou em inglês E não entendia bosta nenhuma Vai apertando aí Eu lembro que vai apertando Botão em tudo Interagem com esse aqui Interagem com o outro Até conseguir sair do lugar Eu vou usar um pouquinho de PE Pra recuperar meu HP 3060 Tá, tá meio bosta Mas é melhor que nada Eu adoro esse somzinho Eu não sei se Em qual jogo parou Mas todos os jogos da Square Sempre tem uma mesma moeda Que é o Dio Gil Não sei a pronúncia mais correta Aqui eles vão comentar Sobre o cachorro que veio E matou o Torres Nunca sei se é o Torres Ou se é a Torres E aí eles questionam ele Por que ele não atirou no cachorro E aí ele explica Quer dizer, ele não explica Mas o que aconteceu Foi o seguinte Desde que o A filha dele Foi filho dele Assim, desde que a filha dela Dele, não sei quem é Ela, ele, não sei Tomou um tiro Ele não usa mais O cara tá falando Você não pode Colocar a culpa nas armas A culpa não era da arma Alguém usou isso daí Isso não foi o cara que falou Isso eu estou adaptando E aí o cara fala Pra tomarmos conta Cuidem bem Da delegacia Não Ele morreu Quase um eu Estou vendo muito chapolinho E aqui Ele vai nos dar a arma Que o Torres A Torres Não sei Usaria Mas antes disso O que eu vou fazer Eu devo estar cheio De bugiganga O cara ainda deu aquela porra Daquele amuleto Então eu vou tentar Guardar uma coisa aqui Guardo uma outra coisa ali Eu acho que fica melhor Adaptando Os diálogos Ainda mais Quando tiver termo Como que eu vou Traduzir pra vocês De No improviso Ali HLA Eu precisaria Ir atrás da cifra Da cifra Procurar isso no Google E aí traduzir pra vocês A essa abreviação Mas aí Eu não ia me lembrar Eu não consigo mover o clube Então todos os jogos Da Square Se vocês notarem Eles tem o mesmo som O som quando você Mexe no inventário Quando dá certo Uma coisa Quando você não pode mover Por exemplo Dinheiro de compra Barulho de interação Diversos games Acho isso muito Muito legal Então agora ele vai nos dar Ele nos dará Sei lá o que eu falei Cara Hoje eu estou sinistro Ele não era bom em customização Mas ele era bom em atirar Mas desde que a filha dele Foi morta por acidente Tá vendo Tá dando umas travadas Mesmo apertando o X E aí ele parou de atirar E ele veio pra esse departamento Somente pra checar as armas O cara traumatizou Aconteceu um negócio desse Com a filha dele E ele fala pra nós Destruirmos aquele monstro Quem atacou ele Foi o cachorro E o filho do Daniel Tá atrás desse cachorro E o cachorro tá virando demônio Vocês estão entendendo A gravidade do negócio? O moleque tá lá Ah volta aqui Como é que era o nome do cachorro? Volta aqui Aqui não sei o que E aí a cachorra tá Tá ignorando ele Mas no final desse capítulo Não é no final do capítulo? Então nós vamos cuidar de tudo isso E Diferente dos outros vídeos Onde eu consegui Esticar a imagem Eu não sei o que aconteceu aqui Mas agora ela ficou Do tamanho original 4 por 3 Então eu acho que eu vou colocar Uma artezinha aí Em volta Ou qualquer coisa assim Pra deixar Pra não ficar aquela faixa preta Pra deixar uma coisa mais bonita Né? Então agora eu acho que Eu vou perder um tempinho Pra organizar tudo Guardar o que eu tenho que guardar Ver o que eu vou usar E aí eu já volto a gravar Logo em sequência Porque vocês sabem como eu sou Eu sou muito preciso Então isso daí seria perda de tempo Eu já volto pessoal Eu acho que isso é Suficiente Quem acompanha o canal Há mais tempo Sabe que eu não fiz Nenhum curso de inglês Pô, o maluco fez curso No C.A.O.D Morou lá fora Aprendeu o inglês da hora Não Eu aprendi Jogando Porque se eu não aprendesse Eu não passaria Então com certeza Uma coisa ou outra Vai sair errado Mas eu me esforço Hein pessoal O estúdio rolar mágica Sempre funcionando A pleno vapor Dois corvos E mais um desgraça Se eu não souber Se eu não me vier na cabeça O nome que não me vier na cabeça Eu vou chamar de De qualquer bosta Tanto faz Eu já matei Aquela hora eu fiquei preocupado Com o dano Que ele conseguiu Teve um crítico De setenta e tantos Descendente Se foi crítico Pra dizer a verdade Tem que ter um corvo sem graça Pra fazer eu perder mais tempo Quanto que o cara tira O cara que tirou 28 Só porque eu ia falar Que ele tira 3 Level up Tira 3 Só pra encher o saco mesmo Eu ia falar isso Nem deu tempo Pegar só a medicina Não tem porque pegar o lixo Pra que que eu vou carregar o lixo Vocês estão vendo Que eu estou com 174 de munição E pra esse capítulo É mais Do que o suficiente Vou usar esse rio E esse outro Pra ficar com 125 Porque eu vou dar Uma farmadinha Uma coisa bem marota Primeiro nós vamos interagir Com aquela moça Que estaria cuidando do bem E da cachorra Pô, não me lembro O nome da cachorra Cat aí Não, o nome da cachorra Não era Cat Cat é a guarda Ah, eu me sinto muito Eu sinto muito O bem se foi Pra onde? Onde? Tanto faz Eu não sei Shiva Ela ficou raivosa E o bem foi atrás dela Foi nessa hora Que ela atacou o Torres A torre, não sei Se você interagir de novo Você vai ter Ela fala Aqui, use isso Seja munição Todo mundo A maioria vai dar munição pra gente Então assim que você vem pra cá Aparecem dois Daqueles demônios Coisa do demônio Então eu vou só tentar manter o movimento Não, não, não Não, que bosta O intuito era Manter a movimentação Pra não me acertarem Focar esse daqui Porque mais um tiro já mata Não me acerta E não me acerta Muito bem Foi os dois tiros Tudo bem Isso Consegui escapar desse Beleza E agora Só preciso esperar Mais um nível Não, não, não Não me acerta Aí Muito bem E aí Mesmo que você fique Uma hora aqui Se movimentando pra lá E pra cá Eu não me lembro Se era nessa parte Acho que eu preciso sair E checar de novo Aquela parte ali Do Do canil Ainda bem? Meu O loading Era engraçado Porque sempre tinha loading Os games Eles sempre tinham loading E o Parasite Eve Eram esses loading Minúsculos Ridículos Deixava tudo mais divertido Isso aqui é mais uma série Pra ter no canal Aí Tenho uma série De Parasite Eve Igual Tá vindo Far Cry 4 Cara Vai ter Far Cry 4 No canal? Vai ter Trazer um monte de vídeo Porque Assim como o 3 Quando era pra sair o 3 Era o jogo que eu mais Aguardei o ano todo Porra esse jogo Tomar medicina aqui Pra não morrer Só falta ele me matar Num safanão só Só um só se ferra E agora Tô perguntando Do 4 Com certeza Eu vou trazer Tem que matar essa porra Antes que ele me mate Meu Deus Vai dar merda Não, 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 não Piedade 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 Muito bem Que cagada XP Marota Mais dois itens Isso foi uma farmadinha Suave Eu não me lembro Mas O jogo tinha Um Eu não sei nem se seria Se eu posso chamar isso Como trava Ou um bloqueio Aqui tem uma Interação Que eu me lembro E isso Shiva Não sei o que ela encontra Ali Mas E não tem mais nada Independente de eu ficar Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Aqueles inimigos Eles não vão aparecer mais E mesmo que eu saia da sala E volte Se eu não me engano Tem uma espécie de trava Aqui E eu não conseguiria Ficar fazendo isso Mais do que essas duas vezes Um local ou outro Você consegue fazer Duas, três Eu acho que aqui O limite são duas Então no caso Eu vou fazer um corte Pra fazer o teste E se funcionar Eu já aproveito Pra farmar Realmente Apenas essas duas batalhas E aí já chegou No seu limite Eu não sei se é Calculado já Eles fizeram isso Pra você não farmar muito Pra você não ficar muito forte Contra os bosses Ou qualquer coisa assim Aí ela tá falando Que vai conseguir ajuda O policial Falou os três pontinhos Ali Que na verdade Não eram três Não contei a quantidade De pontinhos Que bosta Então eu não sei Se é um limite Se é uma trava Mas é Talvez seja pra você Não ficar tão forte Assim né Não Você vai desbalancear O jogo Se você ficar muito forte Nosso objetivo É subindo a escada Mas antes disso Nós precisamos Ter uma cena do bem Atrás da Shiva Aqui vai aparecer Um inimigo ali no centro Eu vou coletar Primeiro o baú Quer dizer Coletar o item do baú Que é um CM Vest 2 Ele é superior Ao que eu estou usando Atual Que é um SP Vest 1 E ele ainda tem Ele usa medicina Automaticamente Quando o HP Está baixo E ele não vai usar Não vai aparecer Apareceu Ele não vai usar A barra de ataque Assim que o HP Dela estiver baixo Ele usa A barra de ataque Continua lá Me possibilitando Usar um PE Ou usar uma Ou atirar Ou atirar Usar o club Tanto faz A merda é a seguinte Ele não Tem uma Você não pode colocar Uma prioridade Não Usa medicina 1 Porque medicina 1 Recupera tanto E é um item Que aparece mais Medicina 2 É um pouquinho mais raro Recupera mais Medicina 3 Recupera mais ainda E é mais raro ainda Ele não distingue isso Ele meio que sai usando o item E eu não acho isso muito legal Porque Tem hora que você calcula Aqui não precisa recuperar tudo Vai acabar o capítulo Ou qualquer coisa assim Dá pra matar desse jeito Então eu acho que Eu já tinha interagido já Já tinha Que viagem Eu acho que tinha que ter Como calcular Eu também não prestei atenção Pra falar Pra ver se ele usa Se ele tem a prioridade De usar a medicina 1 Depois o 2 Depois o 3 Mas eu acho que ele não Ele não calcula isso Ponto negativo Mas ainda assim Uma puta de uma mão na roda Eu já coletei o item Que tinha em um desses Desses armários E aí no outro armário Spawna aquela medicina Acho que agora Dá pra interagir de novo Mais 6 de munição E só Nessa área aqui Não tem mais nada A parte dos vestiários Só porque eu falei do loading É Agora resolveram me incomodar É só um Deve ter curvo também Tem curvo Ele tá fora da visão Mas tem Só tem que prestar atenção Nas bolas de fogo Nas bolas de fogo Tá manjando legal Aquele rato solta Agora eu não preciso mais Prestar atenção nisso Curvo também Não tá sendo complicado E só pela XP Já vale a pena Pegar mais uma medicina Se você sabe como funciona Esse alto rio Você pode comentar Que talvez seja útil Talvez alguém esteja querendo jogar E a informação nunca é demais Pelo menos eu penso assim Usar o rio de nível 2 Agora nós teremos Agora nós teremos Só diálogo A cidade tá em estado de não sei o que lá Agora não me lembro Ele falou que ia ficar bem E falou pra Pra você ir atrás do Do bem Teve aquela evacuação Então o grupo de oficial aqui Ele tá bem inferior Salvei o game Estou feliz e contente Com o sorriso nos dentes Então se você gostar do vídeo Você deixa o seu like Já tem a parte 9 Essa daqui vai ser a parte 8 Ou seja Já tem a próxima parte De Parasite Review Não deixa de comentar E se inscrever Fui pessoal Até mais